Opa, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver como que está o nosso Kina, ainda naquela ideia de comparar o RK de VIT e o RK de AGE, o RK de VIT já está praticamente fechado, o RK de AGE está chegando lá. Estou upando com ele aqui em Glass Shell, mais um nível eu acho que vou trocar de lugar, mas hoje nós vamos focar no Kina. Foi bem legal, eu estava com bastante curiosidade de ver como que esse personagem ia ficar, por causa dos encantamentos que vieram, são encantamentos que vieram na sorte, eu estava querendo ali o espírito do lutador, acabou vindo a pedra de crítico e nós fizemos esse personagem. E ele upou praticamente o tempo inteiro solo, alternando ali, quando precisava mobar ele mobava, quando precisava ser de um em um ele fazia também. E aí nós convertemos o nosso anel para o Senhor dos Vulcões, ele pôde usar, foi bem da hora ver o auto-cast das habilidades ali acontecendo, porque ele bate bem rápido o personagem. Uma coisa bem curiosa, ele tem 40 pontos a menos ali de força, comparado ao personagem de Vite, mas mesmo assim ele conseguia levar todos os inimigos com dois ataques do tier. Mesmo nos Magmarings era possível fazer isso ali com o Encanto de Gelo, que no nosso caso a gente sempre pega pelo chapéu, às vezes demora um pouco para encantar, mas é bem legal. E a diferença desse char, é que como a gente sabia que ele ia ter essa ativação boa de crítico, deu para focar bastante na agir e só depois pensar nos outros atributos, que fez ele gastar um pouco menos de poções nos níveis iniciais. Acho que no total foi uns 300k de pote branca, mas valeu a pena porque o up foi bem rápido. A nossa armadura que recupera o HP ao eliminar ali os inimigos, ela também passa cegueira e isso contornava a falta de esquiva que o personagem tem. E em algumas capturas nós aparecemos ali com a mochila da aventura, mas isso aí foi só capricho por velocidade de ataque, né? Estava querendo ver quanto que ele ia pegar. Se for para o upar mesmo, a capinha do Eren avançado, ela é bem melhor. Ela te dá mais esquiva e mais resistência. Melhor assim no nosso caso, né? Que pegamos ali só um atributo com o bônus da mochila. E daí sem perceber o personagem foi lá e virou Lorde, mas isso aí a gente conta num próximo vídeo. Então dê um ok se você gostou, deslike se não gostou. E nos vemos no próximo. Tchau. 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 Tchau.